Alô Rodrigo da Roditec, o moral de Itaporã Falando em saudade De novo eu acordei pensando em você Já faz um mês que não te vejo Trinta dias que eu acordo pensando em você Não sei se você está bem Se está gostando de outra alguém O corte do cabelo tá do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Vi uma foto sua com aquela roupa Mas parecia que faltava alguma coisa Nos traços do sorriso deu pra perceber O que será que tá faltando em você? O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Atualização, Joaquim Atualização, meu parceiro Juninho Atualizações Léo Divulgações, LS Divulgações Não sei se você está bem, se está gostando de outra alguém O corte do cabelo tá do mesmo jeito, aparentemente tudo igual Vi uma foto sua com aquela roupa, mas sabe se aqui faltava alguma coisa Nos braços do sorriso deu pra perceber, o que será que tá faltando em você? O que falta em você sou eu, teu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade, vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu, teu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade, vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Alô meu parceiro, divulgações, Lucas CDs Luiz da mídia, alô Luizinho CDs Luizinho Atualização